Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer finalmente o vídeo da história do BTS. Eu acho que desde que o canal estreou, vocês pedem esse vídeo pra gente. E cara, dia 3 de junho, o BTS fez 7 anos de debut. Sim, 7 anos. Então acho que nada mais propenso do que a gente falar um pouco da trajetória deles. Lembrando que, gente, é um grupo que na sua formação tem quase 10 anos, assim, desde pré-debuto e tudo mais. Então, cara, é muita história, é uma década de muita coisa. É impossível falar tudo. Então, tipo, a gente vai falar exatamente por alto a maioria das conquistas, a maioria das coisas. Mas não dá pra falar tudo se o vídeo não tivesse 5 horas de duração. Exatamente. Não dá pra falar todos os pormenores, mas a gente vai trazer pra vocês os pontos mais importantes. Então, assim, as batidas mais importantes dessa história, vocês não vão ficar de fora delas, não. Tá? Bom, e se você mora debaixo de uma pedra durante os últimos anos e não sabe que é BTS, Bom, o BTS, ele é um grupo sul-coreano que debutou em 2013 e composto por 7 integrantes. O líder RM, o visual Jin, o rapper Suga, o main dancer e o rapper J-ho, o main dancer e vocal Jimin, o vocalista V e o main vocal e o maknae Jungkook. Eu acho que você não precisa ser K-popper pra saber quem que é o BTS ou pra já ter ouvido falar. Eles são o grupo, ou banda, pra quem é do Ocidente, de maior proeminência no cenário mundial agora, né? Atualmente, já tem uns anos. Então, a história deles é muito extensa e a gente vai destrinchar, né, pra vocês aqui as coisas desde sempre. E tudo começou com a Big Hit. Essa história começa em 2010 com a Big Hit, uma empresa até então bem pequena da Coreia do Sul, que iria lançar um grupo de garotos. E começou a procurar garotos realmente para formar esse grupo. E nessa época, o primeiro a entrar na empresa foi o Nam Joon, que na época tinha só 16 anos e trabalhava ali como rapper no cenário underground. Um dia ele estava fazendo um show e o produtor P-Dog viu a apresentação dele, chamou ele pra Big Hit e apresentou ele para outro produtor, o Bang Shin Hyuk, que é um dos maiores produtores dentro da Big Hit. Ele gostou tanto do Nam Joon que ele foi o primeiro a entrar na empresa dos meninos. A empresa deu continuidade aí à busca pra esse grupo de garotos, eles fizeram uma audição chamada Hit It. Na sua formação original, o grupo já passou por várias lineups diferentes, mas acabou que todos os outros possíveis membros, né, das antigas lineups, acabaram abandonando o projeto por achar que isso era uma coisa, uma empreitada meio fracassada, porque a Big Hit era uma empresa muito pequena, de proeminência nenhuma no cenário do K-pop, e as coisas foram mudando muito. O único que permaneceu desde a formação original foi o próprio RM. O Sugar foi o segundo anexo, né, que a gente teve aí no grupo. Ele também entrou na empresa numa dessas audições. Ele é de Degu, ele também trabalhava aí nessa coisa de, tipo assim, rap, né, de underground, essa coisa aqui, tipo assim, rap de rua. E ele começou, né, gosto de se interessar pela música, a gente já fez um perfil solo dele, se você quiser ir lá dar uma conferida, né, a história da carreira do Sugar. E ele foi o segundo anexo, e eu acho que, tipo assim, o RM também motivou ele muito, tipo assim, de pensar que ele poderia dividir o palco com alguém tão talentoso igual o Nam Joon. A terceira lição do BTS foi o J-Hope, que ele também trabalhava no cenário underground da sociedade de Degu, só que ele trabalhava como dançarino de rua mesmo. E ele tentou fazer as audições pra J-Y-P, mas ele acabou não ficando na empresa. E meses depois ele foi convidado para entrar na Big Hit e foi oferecido um contrato. E esses foram os três que eles começaram tudo, né, gente? Tudo foi mudado em volta dos três. Eu acho muito interessante isso, porque o BTS começou muito com essa coisa do rap forte, daí é a maior fortaleza que a gente tem dentro do grupo, e a Rap Line ser os precursores aí. Os três primeiros. É muito interessante. Em 2011, com apenas 13 pra 14 anos aí, o nosso maquinê Jungkook participou de um musical, de uma tentativa de entrar num musical chamado Superstar K, que foi frustrada, ele não conseguiu, mas por ele ser um menino muito talentoso, muito bonito, obviamente ele chamou a atenção de muitas empresas, sete delas, inclusive uma cena de J-Y-P, e a Big Hit, mas ele, depois de conhecer o talento do RM, vê ali o tanto que ele era bom, resolveu ficar com a Big Hit. Gente, o Jungkook poderia ter sido o maior flop catastrófico, e a decisão mais imbecil que você poderia ter tomado na vida, poderia ter sido essa escolha do Jungkook. Porque ele poderia literalmente fazer parte de uma das três grandes, e ele escolheu a Big Hit. Por causa de um outro garoto. Que também estava, tipo, correndo sonho, sabe? Correndo sonho, não era nem alguém consolidado, tipo assim, presa só tem esse fulano, mas é, sei lá, o fulano de tal, que é meu ídolo. Não, era tipo, o nome de um de 17 anos. Sabe? Era muito pra ser, sabe? Ele sentiu alguma coisa ali que era pra ser. Exatamente. O tanto que não deve ter sido criticado na época, tipo... Não, os amigos, mãe, pai, devem ter falado assim, menino, tá louco? Por que você escolheu essa empresa? Mas assim, gente, estava escrito. Estava escrito. E o menino fez a escolha certa. Mais uma adição aí, graças a Namjoo e seu talento. Já o Taehyung, que foi a próxima adição pro BTS, ele viveu a vida inteira com os avós dele, lá na fazenda, uma vida bem pacata mesmo. Só que ele sempre gostou de artes, as coisas mais vanguardistas, ele sempre gostou disso. E os amigos dele foram fazer teste pra Big Hit, mas ele foi o único que passou, tipo assim... Você vai levar os seus amigos de bobeira, você nem fala pra ninguém que você vai fazer o teste, mas aí você acaba fazendo ele de grila, um teste grila, e aí você passa os seus amigos, não. Cara, tem certas coisas que tem que ser. Tem que ser. É pra ser, tipo... Ele foi com os amigos e ele que passou. E aí ele entrou para o BTS, e ele foi, inclusive, um membro secreto. Ele não foi revelado nada de pré-debute, ele apenas foi revelado no debut do BTS. O Jin, sendo mais velho, né, ele é também o único graduado, ele graduou em 2017, pela Kankyuk University. E ele era um estudante de faculdade, o mais velho. E ele também foi escalado por olheiros, né, tipo assim, quando a galera viu aquela belezura na rua, falou assim, ó, então, você teria interesse aí de virar idol? Porque a galera já viu nele a possibilidade de termos um visual no grupo. Já que se tratava até então de uma garanta de pessoas com belezas não convencionais para os padrões coreanos. Então, assim, eles olharam mudinho a possibilidade de a gente ter ali o cartão de visita do grupo. E não é raro. Não é raro, né? Olha essa carinha. E o último a entrar para o BTS foi o Jimin. Ele entrou um ano antes do BTS debutar. E ele sempre foi muito ligado na dança, principalmente na dança contemporânea. Ele fez dança contemporânea durante grande parte da vida dele. Inclusive, pelo fato do grupo ser voltado para o hip-hop, ele teve muita dificuldade de adaptar a dança contemporânea dele para a dança hip-hop. E esse foi um dos motivos que ele quase não debutou. Mas, como era pra ser... Tudo era pra ser, então ele entrou. Ele entrou e ele debutou. E, gente, a gente sabe que na Coreia do Sul, o mercado do hip-hop, ele é meio que monopolizado por três grandes empresas. JYP, YG e SM, né? As três grandes. E quando o grupo já debuta nessas três grandes, ele tem uma chance maior de sucesso pela empresa já ser grande, já ter mais dinheiro e tal. A Big Hit era uma empresa muito pequena. Então, os meninos sempre ouviam o tempo inteiro de que isso não ia dar certo. De que eles nunca seriam famosos porque a empresa era pequena. E não é nem que a empresa era pequena, não era parte da Big 3, mas era tipo a Cuba, a Starship. Sabe? Empresas que estão ali, que já produziram grandes grupos aí que debutaram, que despontaram no mercado. Tipo, a Big Hit não tinha catálogo. Sabe? E a gente tá falando que a Big Hit adicionou o segundo grupo dela na LNP agora com o TXT, sabe? Uma coisa... Sabe? É tipo... E era uma empresa que não tinha muito dinheiro. Mesmo? Não tinha. Não tinha muito dinheiro. Inclusive, o BTS, eles dormiam todos em um quarto só. Sete meninos num mesmo quarto só. O primeiro álbum deles foi todo feito numa garagem, gente. Real, assim. Tipo, eles não tinham nem estúdio próprio. Então, tipo assim, os perrengues deles, eles começaram a passar até antes de debutar. Porque eles tinham que lutar pra poder ensaiar todos os dias. Pra caramba. Tinham que fazer as tarefas de casa, porque moravam só os sete, e dormir todos num mesmo quarto. E eles debutaram oficialmente dia 13 de junho de 2013, né? Acho bem bonitinho essa data. 13 de junho de 2013. Com o single No More Dream. Depois do dia 16 de julho, eles eram com o primeiro comeback deles, que foi We Are Bulletproof Part 2. E em setembro, eles lançaram o primeiro mini álbum deles, com a faixa que promoveria o álbum, que seria No. O segundo mini álbum foi School of Affair, lançado em 2014, com singles como Boy in Love e Just One Day. Inclusive, Boy in Love foi a música que veio a primeira acusação de plágio da carreira deles. Sim. Falaram que eles tinham roubado o conceito High School, tipo, copiado o conceito High School, de um outro grupo que tinha feito o conceito High School logo antes. Só que, tipo assim... Conceito High School é conceito. É tipo... É conceito. Esse conceito existe no K-pop. Eles roubaram, então, sei lá, do Michael Jackson, né? Tipo, o conceito High School existe há milênios. É, tipo, não é só no K-pop. Tipo, no mundo existe conceito High School. Até porque nesse canal a gente tem uma visão muito nossa, particular, do que que é plagiar. Do que que é um plágio. Do que consiste isso. Então, eu acho que é uma coisa... São acusações muito levianas. Sim. Você falar que uma pessoa tá, tipo assim, num conceito escolar, você que me copiou. Sendo que o conceito escolar é isso, gente. E em julho e setembro de 2014 veio ao ar o primeiro, eu acho que o primeiro reality show de prominência da carreira do BTS, que foi o Hustle Life. Eu acho que todo mundo tem um lugar muito especial pra esse reality show que faz parte do fandom. E deu pra nós momentos icônicos e emblemáticos, né? Mostrando um pouco do tipo desse início da carreira dos meninos. Eles foram pros Estados Unidos aí batalhar, meio que o lugar deles na música. A gente tem memes, assim, lendários e emblemáticos no fandom, como a interação do Jimin, né? Com o Tony. Com o Tim Tim. Tudo pra mim. Tudo pra nós. Os meninos fazendo aquelas rendições das músicas dele, aqueles clipes micôs na casa. De me encorrava daquele menino lá do avião. Sim. Estão memes, assim, que a gente não esquece. Não, lendários, assim, sabe? Aquela coisa, assim, eles pedindo pra galera vai ver nosso show, vai ver, nós somos o BTS. Sendo que hoje, tipo assim, eles esgotam arenas em segundos. É muito interessante de ver que não tem tanto tempo, assim. Não tem tanto tempo. Literalmente, eu não posso... A gente foi seis anos atrás. Não dá nem pra categorizar como flop isso. É tipo, um grupo inexistente, sabe? É, tipo, literalmente eles foram pra rua pra distribuir ingresso do show deles. E eles já eram debutados. E eles já eram debutados com músicas que são imensas no fandom hoje. Sim. E eles ainda participaram nesse mesmo ano da KCON em Los Angeles junto com grupos como Girls' Generation. Tipo assim. Então foi a primeira, acho que a primeira marola, assim, sabe? Tipo, que eles começaram a ver um pouco de frutos depois de dois anos de carreira ali um pouco mais palpável. Porque até então, apesar de serem músicas muito boas que eles tinham lançado, virtualmente na Coreia eles não faziam barulho nenhum. E nesse mesmo ano eles lançaram o primeiro full álbum deles que foi Dark and Wild com a faixa principal Danger que, gente... Pra mim, é uma das melhores coreografias do K-pop é ver o pescocinho de Danger, assim. Toda a influência do Michael Jackson que você consegue ouvir na música, sabe? Até os vocais do Jimin todo mundo fala que lembra muito os vocais do Michael Jackson nessa música especial, assim. Eu não sei como é que não foi aí que eles não começaram a desluxar. Eu também não sei. Eu não entendo como é que não foi na era Danger. Também não sei. Porque geralmente tem dois anos ali pra um grupo de menor proeminência às vezes começar a fazer uma marota... Mas não foi. Ainda não era no momento B dessa ainda. E esse ano, durante o Mama, eles fizeram uma apresentação icônica junto com o grupo Block B, que inclusive é um dos momentos mais icônicos do K-pop. Pra nós, com certeza. Assim, eu acho que ali todo mundo começou a, tipo, reparar. Quem que são esses meninos? Tipo, vê eles ali. É. Olha só que grupo legal que eu achei. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas legal, gente. Interessante. É, e eles eram muito mais, assim, convidados... Era muito mais um featuring deles com o Block B do que BTS mesmo tendo algum destaque. Mas eles, na minha opinião, eles levaram, assim, à noite, assim, aquela apresentação. Eu consigo lembrar muito só deles, porque eu acho que eles fizeram assim, gente, talvez não tenha essa oportunidade de novo. Vamos mostrar tudo que a gente tem. E, óbvio, a gente tem o Jimin aí, né? Mostrando pra todo mundo a barriga dele no meio do evento. Então, assim, foi... É emblemático, gente. É lendário. É lendário. Não tem nem como você não ter visto. Não tem como, gente. Se você gosta de K-pop, você já viu essa animação. Você já viu isso. Não tem como, é lendário. E durante esses dois anos, esses dois primeiros anos, desde o debut do BTS, eles passaram por muitos perrengues e um deles foram... Eles já foram cortados de diversos programas de televisão ou a apresentação deles foi diminuída exatamente por eles não terem tanta relevância na Coreia. Tipo, não é que eles não tinham tanta relevância. Eles não tinham relevância na Coreia. Então, a questão é que eles já foram cortados, eles faziam as apresentações, mas simplesmente nem no YouTube colocavam as apresentações. Tipo, eles simplesmente não transmitiam. E isso aconteceu mais de uma vez com eles e imagino o quanto não deve ter sido frustrante pros meninos. Gente, o BTS já foi chamado pra fazer, tipo assim, apresentação no tapete do Mamo sem poder entrar no Mamo. Nessas apresentações de final de ano. No comecinho da carreira. Sem poder ser convidado pra entrar. Você tá entendendo? Esse é o nível que a gente tava trabalhando aqui quando a gente diz que eles eram flop. É tipo... É muito! Muito! Tipo assim, tava tudo correndo contra esses meninos. Tudo! Até que finalmente os mimos começaram a aparecer no ano de 2015, que seria o terceiro ano de debut deles. Eles lançaram o terceiro mini-álbum deles, The Mostreo, no Full Woman in Life Park 1, com a faixa I Need You. E depois de I Need You, a gente pode dizer que a carreira do BTS finalmente começou aquela crescida que a gente vê até hoje, que chegou hoje nesse pico, né? De maior bando do mundo e tudo mais. E eles levaram, finalmente, depois de três anos, o seu primeiro win, fazendo com que eles até fossem um dos grupos que mais demoraram a ter win, assim, na história do K-pop. Não sei se é o que mais demorou, mas com certeza é um dos que mais demorou a receber seu primeiro win desde o debut. Foi um momento muito maravilhoso, só que, obviamente, como o BTS já passou por várias coisas, não teria sido diferente. Essa vitória veio com o Goxinha Má, porque eles foram acusados de Sajeg. E se você não sabe, o que é Sajeg? O que é Sajeg? O que é Sajeg, Nati? O que é Sajeg, gente? Então, gente, Sajeg é uma coisa muito grave no K-pop, uma acusação muito grave de ser feita, porque é acusar a empresa de comprar uma grande quantidade de álbuns do artista pra, tipo, enganar os números verdadeiros dos charts. Então, assim, a Big Hit acabou, tipo, tendo que refutar essa acusação com os fatos, de falar que a gente não somos pobres, nós não temos dinheiro pra comprar essa grande quantidade de álbuns. Adoraria, adorei a ideia, inclusive, que talvez a gente pode fazer na próxima, mas agora não deu. No caso, não temos dinheiro. No caso, não deu dinheiro. Logo depois, eles já lançaram o The Most Beautiful Moment in Life, parte 2, com a faixa título Run, que também já começou ali a crescer, e eles já continuaram ali naquela crescida que eles tiveram. E aí veio o Dope. E foi aí quando também a gente mudou toda a história do BTS internacionalmente. Eu acredito que Dope não só fez um barulho bacana na Coreia, como foi o maior single do BTS fora da Coreia até então. Eu acredito que todo capopeiro que vivia aqui no Ocidente não tinha como mais fechar os olhos pro BTS. E eu acredito muito Dope e a fama do BTS no Ocidente pra tudo que eles conquistaram dentro da Coreia, porque o BTS é literalmente o único grupo que já fez isso, de nadar totalmente contra a corrente. De não ter base sólida dentro do país natal e com toda a marola que eles conseguiram fora do país virar um tsunami dentro do país. Se a Coreia não vai me apoiar, que o mundo inteiro apoie. E o mundo inteiro apoiou e eles acabaram crescendo na Coreia também. Eles cresceram fora da Coreia antes de crescer no próprio país. em 2016 eles tiveram a última parte do The Most Beautiful Moments in Life com singles como Fire e Save Me. Save Me foi a porta de entrada pro BTS pra muita gente inclusive a gente. Fire foi um estouro tanto dentro quanto fora da Coreia e levou três Wings. Exatamente, foi o maior single deles até então dentro da Coreia. Só que logo naquele ano a gente teve o segundo full álbum do BTS que é Wings que até hoje acreditamos ser o maior álbum pelo menos em gosto do fandom eu acho que é o álbum preferido de muita gente até hoje. E assim, eles deram pra gente Blood, Sweat & Tears e eu acredito que depois de Blood, Sweat & Tears tudo mudou pro BTS. Inclusive a apresentação deles dentro do palco da M.N.T. é até hoje uma das apresentações mais vistas de live stage na história da M.N.T. e foi a maior eu vi isso esses dias foi a maior audiência da história da M.N.T. nesses últimos dez anos. Foi assim, aquele stage mudou tudo pro BTS eu falo isso direto pro M.F. eu falei, mãe, você tá vendo o stage que mudou tudo pro BTS? Tipo assim, o que começou ali com o I Need eles começaram a segmentar foi ó, pá, cravado eles cravaram literalmente o lugar deles na indústria mundial com Blood, Sweat & Tears e com Wings no geral. O que a gente pode dizer de Blood, Sweat & Tears que não foi dito? Eles mudaram tudo com estética eles mudaram tudo com dança é uma coisa tão emblemática a gente vê tantos MVs que pegaram inspiração deles assim, depois, sabe? Porque realmente foi um MV emblemático que deu uma mudada em toda a indústria na forma, sabe? Deu aquela guinada assim, sabe? Eles se basearam tipo em histórias de livros tipo assim, um negócio muito profundo e trouxeram à tona essa obra de arte que até hoje é um dos MVs favoritos de muita gente, inclusive. No K-pop, sabe? E isso trouxe pra eles o maior fruto da carreira deles até então que foi o primeiro Daes Sangue deles que foi aquele momento maravilhoso no MAMA no final de 2016 assim, era uma coisa que ninguém esperava apesar do BTS já estar cravando seu nome na indústria finalmente assim, tendo um pouco mais de reconhecimento na Coreia eu acho que mesmo assim ninguém esperava que eles fossem tirar esse prêmio de um dos artistas da Big Three. Nem eles esperavam. Quando o nome deles foi chamado eles ficaram assim tipo, sem entender eles começaram a bater palma até que tipo pera, é a gente eles falaram no BTS BTS é a gente. Eles não esperavam que isso ia acontecer eu acho que em poucos momentos você vê a gente chorando igual eles estavam chorando. Eles choraram eles se emocionaram tanto o discurso deles foram muito impactantes pra todo mundo pra eles mesmo e tipo, você viu tanto que eles estavam tipo, aliviados tipo, cara depois de tudo que a gente passou a gente finalmente ganhou isso. E eles não ganharam só o álbum do ano eles ganharam artistas do ano. Sim. Foi tipo, são dois prêmios dois dos grandes prêmios da noite. E eles nunca tinham ganhado isso antes na vida deles. É um momento tipo, pra gente que é fã assistir esse momento é tipo, é tão ao mesmo tempo agoniante mas ao mesmo tempo alivia, sabe? É, é uma catarse eu acho que se você gosta de música no geral independente se você gosta de pop ou k-pop ou b-pop cara, é um momento marcante pra qualquer entusiasta de música de pensar de onde que eles surgiram pra ver esse momento é um ápice. E nesse meio tempo eles foram acusados de plágio mais vezes ainda. Eles foram acusados de plágio pelos conceitos de Young Forever e enquanto eles estavam fazendo turnê foi levantada a hashtag na Coreia garotos pragiadores em coreano tipo, fazendo uma alusão a tipo, Bangtan Boys e inclusive essa hashtag foi parar em primeiro lugar na Coreia do Sul então, tipo assim mas assim, né aquela coisa, né é bom sinal, né pra quem não tinha nem fã pra quem o primeiro fansign foram tipo, 12 pessoas num shopping não é? Agora eles têm hater que leva eles pra primeiro lugar na Coreia olha aqui olha que legal olha que maravilhoso inclusive no início de 2017 a Big Hit resolveu tomar ações legais contra essas acusações que eles estavam sofrendo ao longo dos anos eles já tinham muita evidência e falaram que eles iam realmente resolver essas questões na justiça e nada mais justo 2017 se provaria um ano ainda maior pro BTS porque cara se em 2017 a gente achou que ia ser o ápice em 2017 eles ganharam a América de vez eles levaram top social artist ganhando de pessoas de pessoas como Justin Bieber e afins que sempre levaram esses prêmios há décadas e eles levaram foi a primeira vez que a gente viu o KTN de Sul-coreano numa premiação eu lembro disso ainda nem era a ARMY direito eu ficava assim gente, foi tipo assim foi uma loucura a gente finalmente vendo tipo pessoas não brancas lá naquela premiação recebendo um prêmio em cima do palco e mostrando tipo cara existe mais na indústria da música do que não só tem mais do que só isso exato sério foi um momento muito bizarro logo depois eles lançaram o DNA que assim eu acho que internacionalmente é o maior single da carreira deles é o primeiro MV deles que bateu um bilhão de views e tudo mais eles se apresentaram no American Music Awards a primeira vez que eles se apresentaram no palco de uma premiação americana eles foram em um programa de TV como o da Ellen DeGeneres como o James Corden como o Jimmy Kimmel então literalmente eles estavam cravando o lugar deles ali no mundo inteiro não só na Coreia ou nos Estados Unidos ou em qualquer lugar no mundo você ligava no Brasil você via coisa deles no Fantástico todo mundo falava agora era a febre de todo mundo esse tal de K-pop K-pop, 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 K-pop K-pop, K-pop o que que é isso? a gente se rendeu todo mundo se rendeu não tinha como hoje é tipo assim não importa se você gosta ou não você sabe o que que é K-pop porque agora eles fizeram o K-pop virar mainstream entendeu? o K-pop toca na rádio o negócio que ninguém nunca imaginou que ia ser gente lá atrás as pessoas que já falaram de K-pop lá em 2010 2003 nunca imaginavam que o K-pop ia chegar no que é hoje não e no que começou a ser desde 2017 pra cá aí eles obviamente lançaram Mind Drop K-pop lançaram várias coisas exatamente o que já continuou sementando ainda mais teve parceria com Steve Aoki também então tipo assim foi muita coisa o que levou eles inclusive a ganhar no início de 2018 artistas do ano no Korean Music Awards que é como se fosse o Grammy Coreano exatamente coisa que eles nunca tinham ganhado até então exato e os jurados que decidiram dar esse prêmio pro BTS até vieram dizendo porque eles deram esse prêmio pra eles porque até então nenhum grupo de K-pop tinha ganhado isso antes ao selecionar o BTS como um músico do ano penso novamente na definição de músico do ano entrar em um famoso chart no exterior se apresentar em uma famosa premiação no exterior ou vender milhões de álbuns são bastante secundários idol K-pop cenário mundial são palavras muito rasas um grupo nascido da música popular coreana capturou os corações da juventude na Coreia e no mundo com músicas nas quais eles se usam como material e o seu universo seu álbum foi ótimo e seu movimento trará várias ondas da cena musical coreana por vários anos 2017 e BTS você não pode falar sobre um sem falar sobre o outro em maio eles lançaram outro álbum chamado Love Yourself Tear com o single funcionando o álbum chamado Fake Love que teve o seu debut na TV americana e bateu o recorde de visualizações pelo menos naquela época em 2018 no YouTube em menos de 24 horas é Fake Love também o que precisa ser dito que não foi dito eu acho que outro hino internacional pra carreira do BTS eu acho que tipo assim é aquela coisa todo mundo que não conhece K-pop já ouviu Fake Love DNA com certeza porque toca na CEA toca na Rio toca na Rachoeira você tá dentro do carro toca dentro do seu carro toca na Jovem Pan todo lugar toca essas músicas e com esse álbum eles conseguiram quebrar o recorde que era deles sim eles se ultrapassaram por que que são esses BTS aí vamos bater esses BTS vamos bater esses BTS agora que vai ficar no top é BTS e cara a gente sabe né tipo assim que eles já tinham feito várias coisas ao longo dos MVs desde iMidio sobre a história e o universo paralelo que tem dentro do BTS a gente não vai nem aprofundar porque eles precisariam de teorias próprias exatamente então assim eu acho que tudo isso só colocava mais ainda tipo assim acrescentava mais ainda o sucesso do BTS porque eles não pensavam só na aesthetic nas músicas que eram muito boas muito bem trabalhadas óbvia BTS mas em todo narrativa entendeu e como essa narrativa casava com a história pessoal dos meninos exatamente então que eles viraram embaixadores da Unicef de amor próprio porque eles estão contando essa história de amor próprio pra nós que somos do fandom e pra eles mesmos eu acho que há quase 30 anos que é a idade dos meninos né tipo eles estão se contando nessa história de amor próprio eles tiveram que se contar isso pra enfrentar todos os meses deles e debutarem como que casa uma narrativa pessoal com uma narrativa tipo fictícia de um MV e vários MVs eles disseram isso tudo pra realidade deles eles disseram a realidade deles pra gente então a gente vê que tipo a gente consegue se identificar com pessoas do outro lado do mundo eu acho que isso sete meninos sul-coreanos que vieram de cidades diferentes que não falam a nossa língua mas que a gente não é tão diferente a gente sente as mesmas dores sabe a gente vive as mesmas coisas a gente sente as mesmas dores e eles mostram isso pra gente inclusive tem um vídeo da Gabi Brandaliz a gente vai deixar aqui pra vocês na descrição porque é um dos melhores vídeos que eu já vi nesse top é um dos melhores vídeos do Youtube e ela fala porque que o BTS faz tanto sucesso e é um dos levantamentos mais pertinentes que eu já vi porque ela fala da narrativa então assista esse vídeo porque ele é muito bom e como conclusão da série Love Yourself no meio de 2018 eles lançaram o Love Yourself Answer que era exatamente uma resposta realmente a resposta a toda a série Love Yourself que nos mostrou descobrindo o amor as desilusões amorosas e a iluminação do amor próprio então tipo foi o fechamento da era perfeito pra tudo que eles tinham programado fazer até ali com o Idol né que além de tudo era uma resposta pros haters tanto coreanos quanto internacionais que falaram assim BTS só faz o sucesso que faz porque eles são um bando de vendidos eles se americanizaram e eles venderam o som deles e eles não são mais K-pop eles fizeram um vídeo que é o K-pop puro que mostra raízes da cultura coreana dança maluca várias coisas de CGI e uma música que é totalmente radio unfriendly isso aí é K-pop você vê e fala isso é K-pop isso é Idol e ao final de 2018 eles também receberam de novo vários day songs ali no Mama foi um momento muito doloroso porque eles abriram pra gente que eles estavam até pensando chegar a cogitar um possível desbend coisa que a gente nunca pensou assim vendo as interações deles mas eles falaram que foi um ano muito difícil um ano de muita pressão a gente não faz nem ideia do que deve ser ser os maiores artistas do mundo literalmente do mundo então assim é muita pressão pra meninos que tem ali entre 22 e 27 anos é muita pressão gente então eles realmente chegaram a cogitar mas graças a Deus eles permaneceram juntos foi aquele momento assim que eles abriram isso pra gente porque eu acho que já tava resolvido mas eles queriam ser honestos com a gente porque isso faz parte da marca BTS eles são muito honestos com a gente sempre ver que tipo você vê nem sucesso nem prêmio nem fama é tudo às vezes pra uma pessoa saúde mental também importa e eles são advogados disso sabe eles falam muito sobre isso então é bonito ver essa é triste pensar que eles pensaram isso mas é bonito ver que eles são honestos em abrir esses problemas pra nós exatamente eles falaram pra gente eles mostraram pra gente o que tava acontecendo com eles e que eles tipo assim foi por causa da união deles realmente que eles saíram disso em fevereiro de 2019 eles participaram do Grammy e eles foram apresentadores eles foram realmente os primeiros o primeiro grupo coreano a participar do Grammy mesmo como só apresentadores a gente quer que eles participem do Grammy mais do que isso mas já é um avanço muito grande e os meninos esconderam que eles têm vontade de ganhar um Grammy quem sabe um dia a indústria americana é extremamente xenofóbica mas os meninos chegaram lá e em 2019 eles também lançaram Boy With Love que seria uma resposta pra Boy In Love uma parceria com a Rose que também bateu recorde de visualizações é o MV mais visto em 24 horas na história do YouTube até hoje novamente quebraram o recorde deles mesmos sempre BTS quebrando os recordes que eles mesmos quebraram hoje e de novo vieram com esse conceito fresh, cute, young mostrando assim não, a gente ainda tem esse lado a gente não é só o poder a gente consegue fazer todos os conceitos muito bem foi um sucesso deu ao kill na Coreia eles levaram trocentas win mostrando assim que realmente eles vieram pra ficar sabe BTS não era só grande agora no ocidente eles eram grandes na Coreia também e eles chegaram pela terceira vez consecutiva em menos de 11 meses a ficar em primeiro lugar nos charts da Billboard o único grupo pra ter feito isso antes foi Beatles e em novembro eles foram o primeiro grupo de K-pop a ganhar o American Music Awards de favorite duo grupo de pop e rock o primeiro grupo de K-pop a ganhar um prêmio americano de proeminência e em dezembro eles continuaram fazendo história só que dessa vez dentro da Coreia eles participaram do Melon Music Awards e do Mama e ganharam todos os quatro The Suns de cada uma das premiações eles foram o primeiro grupo a levar todos os The Suns do ano basicamente fazendo história o Melon Music Awards a apresentação do BTS é uma das mais lindas da história de todas as apresentações da história de final de ano na Coreia então vai ver é uma hora vale a pena em janeiro de 2020 BTS lança Black Swan que tipo assim eles primeiro antes do MV lançaram só o single mesmo eles apresentaram no James Corden com uma dança maravilhosa que foi feita por um brasileiro e eles se apresentaram no Grammy com o Little Nas que chamou eles pra fazer um feature pra cantar Old Town Road cara que foi assim um outro marco eles foram o primeiro grupo sul-coreano a apresentar no palco do Grammy e a gente espera que ano que vem eles apresentem sozinhos música deles é aquela coisa a gente tá aqui estejam concorrendo por favor exatamente e logo depois eles fizeram todo um lance diferente aí com o novo single deles que foi On que é a resposta de No que é o primeiro single do primeiro álbum eles adoram fazer isso né tipo pegar músicas antigas e dar uma resposta pra elas exatamente e primeiro eles lançaram tipo um MV que não era MV que era um manifesto que era uma dança uma dança bem poderosa e aí lançaram todo o álbum e aí depois eles lançaram o MV mesmo exatamente que eu conto uma história meio apocalíptica meio bíblica e novamente ela teve all kill na Coreia milhares de wins inclusive eles iam começar o turnê mundial a próxima turnê mundial deles mas infelizmente coronavírus não deixou e até hoje eles não apresentaram On e nenhuma das músicas do álbum não ser Black Swan pra um público realmente exatamente mas cara a gente tem muito orgulho de saber que a gente está em um grupo de pessoas muito do bem muito boas muito talentosas que passaram por literalmente todo tipo de diversidade que você pode passar pra chegar num lugar de proeminência dentro da indústria da música principalmente quando se trata do que é hipocampo das indústrias mais difíceis de ser chegar lá do mundo mais concorrentes mais difícil e isso sem perder se é o que eles tem com a gente sabe ARMYs e BTS é uma coisa só eu acho que nessa última festa eles provaram isso pra gente com várias coisas que eles fizeram dedicadas a nós então assim é um orgulho não só amar esses meninos e tudo mais mas ver o tanto que eles são pessoas relevantes pra música que eles são pessoas boas mesmo pessoas que realmente estão preocupadas com as pessoas em volta deles preocupadas com nossos fãs e uma das coisas que eu acho que todo mundo acha mais lindo no BTS é a interação deles com eles também porque eles não eles só passaram por tudo que eles passaram pra chegar até ali por causa deles eles sempre vivem falando nossa graças a Deus que nós somos sete ainda bem que nós somos sete e é isso eu acho que se faltasse um ali lembra daquilo que a gente falou no início que era pra ser o Jungkook escolheu a Big Hit sendo que ele poderia ter escolhido a JYP também acho tipo assim Jimin quase não debutou mas debutou o Jin foi pego na rua o Vi passou sendo que ele não era ele que tava querendo é quase que tipo as estrelas estavam alinhadas pra unir essas sete almas mesmo por um propósito sim e eu acho que por isso que a gente pode falar com toda certeza que eles mudaram pra sempre a indústria do K-pop eu sei que dói pra muita gente é uma coisa meio difícil de andar é uma discussão meio delicada porque tem várias coisas envolvidas mas a gente não pode negar o impacto que eles tiveram ao longo desses anos na indústria da música mundial porque hoje eles já são artistas globais mesmo exatamente e é uma alegria estar aqui a gente espera estar aqui por muito mais tempo e eles renovaram o contrato deles eles tem mais sete anos de estrada graças a Deus eles já tinham falado que tinham renovado o contrato lá em 2018 só que nessa live que eles tiveram agora o Jin falou que o contrato antigo acabaria nesse 3 de junho ou seja se eles não tivessem renovado o contrato seria sido esse ano que eles dariam o desbende mas graças a Deus eles renovaram começou agora o novo contrato mais sete anos até 2027 pelo menos a gente vai ter BTS aí a gente vai ter BTS quantos anos vocês vão ter ARMYs? comenta aqui embaixo quantos anos vocês vão ter em 2027 nossa é tanto ano que eu voltei que eu não tô sabendo nem fazer foto então é isso gente se inscreva no canal dá like nesse vídeo é um prazer ser ARMY é um prazer estar aqui com vocês BTS abriu nossas portas pro K-pop e a gente não teria Natizia TV sem eles sim a gente não seria quem a gente é hoje se não fosse BTS e a gente acredita que muitos de vocês também não seriam então é isso gente um beijo anjão